Fala galera! Bem-vindo ao canal Drywall para Todos. Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês como é que nós fazemos para poder instalar essa caixinha aqui 4x2 própria para drywall. Também existe a 4x4. As pessoas perguntam se tem alguma diferença dessa caixinha para aquela caixinha comum quadrada. Tem diferença. Tem diferença e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a vantagem que tem de você instalar essa caixinha aqui apropriada para drywall. Como vocês podem ver, estamos com esse trabalho aqui lindo e maravilhoso. Não está acabado ainda. Falta colocar aqui os spots aqui para o nis, para a iluminação. Vou estar fazendo isso daqui a pouco. Então, esse painel aqui, esse painel é feito com drywall. Ele está praticamente pronto e agora eu vou colocar essa caixinha junto com vocês. Aqui dentro, ela já existia, já existia uma tomada. Isso vai ser muito comum no drywall, quando você fizer uma parede afastada, de se passar alguma coisa por dentro, tomada ou tubulação, de você trazê-la para fora. Então, a tomada, ela já existe, está aqui dentro. E eu vou só agora instalar essa caixinha aqui de drywall com vocês. Vou mostrar para vocês como é que é o processo. Eu vou colocar aqui a medida de 55, porque esse tamanho 55 aqui é o tamanho que eu sei que não vai bater no montante por dentro, na estrutura. Vou colocar aqui 25 do chão, que é o tamanho padrão. Então, quando vocês forem fazer essa caixinha aqui, instalar caixinhas dessa, é muito interessante que você não coloque a caixinha em qualquer altura. Você pegue um gabarito das outras tomadas, tomada baixa, para ela ficar certinha. Todas na mesma altura. Esse, eu botei 25 de altura aqui, que é a base, onde vai ficar a base da caixinha. Vai ficar a base dela. Olha aqui, estou usando aqui essa desempenadeira aqui, mas você pode usar também um esquadro. Aqui, gente, quadrejei aqui. Vou ter certeza que ela está certinha. Aqui embaixo, alinhadinha. Ó, perfeito. Aí, gente, vocês vão travar aqui com o lápis. Assim, vão marcar aqui. Não precisa marcar com muita folga, não. Essa caixinha aqui, o segredo dela, ela é entrar bem apertada. Ou, como dizem no Nordeste, bem arrochada. Então, está aqui, gente. O serrotinho, está vendo? Se você tiver um serrote maior, dá para você usar também. O interessante desse aqui, é que ele facilita na hora de fazer a curva. Oi, gente. Olha só. pronto aí com a ajuda de um estilete aqui ó vou cortar essa base aqui ó é aqui o fio tá o fio tá já perto da tomada da caixinha mas se fosse conduíte você pode encaixar aqui ó encaixar o conduíte aqui vou testar se ela tá ótima deixa eu dar só mais uma você não pode gente alargar ela demais assim mesmo na pressão aí tem essas presilhas aqui gente ó essa presilha aqui ela vai entrar na parte de baixo aqui ó então você consegue dar um curso aqui por baixo tá vendo cachorro ó ó vai puxar para frente o máximo que você conseguir ela bater na na chapa que é a mesma coisa e achar ela faz ela para frente pronto aqui a gente agora é só colocar a gente faz a instalação aqui e colocar aí a tomada perfeito gente então é isso se você gostou desse vídeo deixa um joinha aí tá compartilha esse vídeo com seus amigos os grupos e se inscreve no canal gente porque porque esse canal aqui eu tô me comprometendo a colocar vídeo toda semana toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal então você você se inscrever no canal é interessante que você não vai perder nada você vai ficar por dentro é de todos os trabalhos estão fazendo aqui de drywall então se inscreva no canal para você não perder nada e deixe nos comentários aqui que você achou desse vídeo você já teve uma experiência assim parecida se você já teve dificuldade na hora de colocar a caixinha de drywall na parede tá bom deixe nos comentários aí e tamo junto hein legal agora vou fazer aqui os fazer os nichos chapa esse aqui eu vou falar você não macho não não macho não vou ver que vai chover olha o dano aí ó o dano tá aí ó e 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 para todos para todos e para todos os que o meu canal eu vou aproveitar o momento que ele vai estar deixando uma palavra no teu coração, né? Você viu com qual a facilidade que o meu irmão colocou ali a tomada, querido. Agora tu imagina se fosse uma parede de bloco. Você ia ter que pegar a marreta, a taradeira pra quebrar. Ai, meu Deus! Querido, você tem que aprender a trabalhar hoje. Se inscreve aí no canal, filho. Fique ligado. Se ligue nos próximos vídeos. Ah!